Eu não conheço, cara, no fisiculturismo, atleta no fisiculturismo, que seja mais focado em dieta do que o Kaique. Não, eu achei que o Kaique tá um pouquinho flat. Hoje, podemos dizer que nós temos um padrão da wellness estabelecido? Madrugão Suplementos. A maior loja de suplementos do Brasil. Cupom MN. E aí, seus marombeiros que só sabem falar de Olímpia, suavidade? Galera, antes de mais nada, dá aquela força, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Segunda-feira, tivemos o Iron Bag, onde eles destrincharam o assunto Olímpia 2021. Ontem, inclusive, postei um vídeo aqui no canal das feras avaliando os confrontos de Ramon. Caso você não viu, dá uma olhada lá. E no próprio Iron Bag, Tamer, um dos promotores Olímpia, foi chamado para falar sobre a wellness. Agora que temos, enfim, uma campeã Olímpia, temos um padrão definido? Franciele Matos, primeiro colocado. Angela Borges, segundo colocado. Isa Pereira, terceiro colocado. E Aris na quarta colocada. Juxitava, quinta colocado. Hoje, podemos dizer que nós temos um padrão da wellness estabelecido? Bom, primeiro, eu falei isso já há muitos anos. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala padrão. Porque não existe uma pessoa em particular que tem um padrão. O nosso esporte não é diferente do que qualquer outro esporte. A Franciele Matos foi a melhor naquele dia, mas a Isa Pereira podia ter ganho, a Ângela podia ter ganho, a Isabara podia ter ganho. Essa é a beleza do esporte que a gente tem. Naquele dia, a Franciele era a melhor. Ela mostrou que era a favorita e entrou com o melhor físico da vida dela. Porque a Ângela também estava um físico incrível naquele dia. Você acredita que a formação musculares, as formações musculares ali, que são diferentes, tanto da Iarichina, quanto da Ângela, quanto da Fran, principalmente nas poses de costas, influenciam no que a atleta tem que buscar na wellness ou não? Aquilo é uma particularidade fisiológica de cada um dos atletas e nada muda. O que vale mesmo é a relação de proporção e definição muscular. Sem dúvida. A relação de proporção e definição é o que os juízes estão olhando mais especificamente. Existem diferenças anatômicas entre um bíceps e o outro. O bíceps do One Coma não é exatamente como o bíceps do Jay Culler. Os dois ganharam o Mistro Olímpico, não é um bíceps que é o padrão. É o bíceps em proporção ao corpo dele. Eu ouvi alguns comentários, por exemplo, falando da Gota, da Ângela. O juiz não está vendo nisso. Ele está vendo a proporção total do corpo do atleta. Eu achei que a Francieli ganhou. Ela estava muito bem de frente. A Ângela estava muito bem de frente. E eu achei que ela estava um pouquinho melhor que a Ângela de Costas. O que é um pouco até surpresa para mim, porque essa é uma pose geralmente dominante da Ângela Borges. Agora, eu acho que a Isa Pereira estava com uma package muito completa. Muito completa também. Muito bonita. E a Isa Mara, que ficou em sétimo lugar, outra brasileira com um corpo muito lindo. Eu acho que ela também tem um futuro muito grande. No final do dia, o Brasil deu muito orgulho para nós. Não existem perdedores. Só vencedores. É, Marombada. A harmonia conta mais que músculo por músculo. E segundo os árbitros, Fran levou a melhor nessa. Mas e você? Concorda? E ainda no Iron Bag. Mais tarde, as feras da mesa avaliaram nossos brasileiros Diogo e Kaique lado a lado. Cara, eu vejo dois físicos incríveis. Você realmente pegar um top 3 para um top 6, a diferença vai ser muito pequena. Então, são dois físicos incríveis. A gente consegue ver uma marcação de serrate, uma marcação de oblíquo muito expressiva no físico do Diogo. A gente vê uma marcação de oblíquo muito boa no físico do Kaique. São dois físicos fabulosos e... Edu, dentro de uma categoria onde todos são muito estéticos, todos são muito secos, todos são muito proporcionais, não vai haver uma discrepância do top 3 para o top 6, não é verdade? Não. Eu, por exemplo, prefiro o Kaique de frente e o... Esqueci. Deu branco. Diogo. Diogo Montenegro de costas. Eu prefiro a linha do Kaique olhando de frente. E já o Diogo de costas, eu acho o Diogo bem superior. Então, de frente, vamos dizer que o Kaique leva vantagem e de costas, coloca de costas. Claro que eu estou falando do meu gosto pessoal, porque a linha abdominal do Kaique é muito boa, mas os ombros do Diogo e a dorsal... Agora a dorsal, a gente já vê uma dorsal com maior maturidade, né? Sim. Mais desenvolvida. É mais desenvolvida, principalmente ali na parte baixa do Diogo, olha o nível de espessura da dorsal dele, né? Eu vejo um Kaique com menos definição e com mais profundidade de corte do que o Diogo. Vocês viram que o Tame falou sobre faltou condicionamento para o Kaique? Quando ele fala condicionamento, a tendência é a gente pensar, ele precisava estar mais definido. Mas não era, vocês viram como o Kaique estava definido dias antes? Não, estava do avesso, cara. Condicionamento não é definição. Condicionamento é a condição do físico. Eu achei que o Kaique está um pouquinho flat. Envolve definição, profundidade, intensidade. Às vezes o condicionamento vem do cara, de repente, comendo um lixo no dia ou aumentando sal, depende muito das manobras. Não é o condicionamento, porque é bom a gente explicar isso pessoal, porque o pessoal fala, o Tame virou e falou assim, faltou... É uma soma de fatores, né? Não, faltou condicionamento para o Kaique. Aí as pessoas, nossa, o Kaique não fez a dieta? Não, não é o condicionamento. Não existe cara, eu não conheço cara no fisiculturismo, atleta no fisiculturismo, que seja mais focado em dieta do que o Kaique. Não, ele é dieta o ano inteiro. Então, condicionamento não é dieta. Quando a gente fala condicionamento, às vezes, é você empurrar o músculo na pele. Exatamente, é exatamente isso. Essa aderência que não tem. O músculo do Diogo está empurrando mais a pele do que o do Kaique. Não é pele mais fina ou pele mais grossa? Existem vários fatores entre pele e músculo. Exatamente, e às vezes o músculo empurrar a pele está ligado, às vezes, numa sobrecarga de sódio ou numa falta de sódio, numa manipulação de água. Falta de sono, tudo influencia. Que são atletas profissionais que não aconteceu. Nenhum deles faltou sono, essas coisas não. Dali é estratégia de finalização. Ali é o cara manobrando sal, manobrando água, manobrando carboidrato. É isso. Esses três elementos é o que muda nele. E aí, você concorda com o que foi dito pelas feras? Comenta aí. E ontem, Diogo Montenegro fez uma live onde comentou também sobre a Olímpia. E ele revelou o feedback dos árbitros. Qual foi o feedback dos árbitros? Melhorar a parte superior do peitoral, melhorar a profundidade de corte do abdômen. E colocar um pouco de massa muscular no normal, né? Eu preciso mesmo. Estou muito leve, competi com 75 quilos arredondando. Bom, com certeza Diogo e Kaique tem totais condições de levar o top 1 muito em breve. E eu acredito que é questão de tempo. Nosso Brasil está evoluindo demais no esporte. Segura nós! Cabelo anda caindo? Tá parecendo aquelas entradas? Barba falhada? Minoxidil pode te ajudar a reduzir essas falhas. O link tá lá na descrição. Corre lá, que tá rolando aquele preço camarada. E agora falando de outro brasileiro que sobe em breve no Romênia Pro, nos dias 12 a 14 de novembro. Horce, ontem sacou do shape e mostrou o que podemos esperar a cerca de um mês do show. Muito bom. Nossa! Essa é a sua coisa aqui. Boa. Nossa, o posterior. Boa. 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 Fibrando para o exterior, olha aí, da hora né, hamstrings, alobar, é, alobar chamando, quanta semana falta Ross? Cinco, nossa, nossa velho, a expansão dele é absurda, boa mano, é, tava dormindo, acordaram o menino, é, marombada, Rossi começou a secar, ainda falta um mês para o show, e vem muita evolução por aí, nós seguimos acompanhando, ele sobe lado a lado de Brandão no mesmo show, mas e aí, curtiu o shape da fera? Comenta aí, ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do mundo da maromba, um grande abraço marombada!